Fala madrugada, beleza? Estamos de volta aqui no canal pra mais um vídeo de Tomb Raider 2013. Por isso que eu conto com o apoio de vocês, sempre estourando o botão do like aqui embaixo, inscrevendo-se aqui no canal, quem não for inscrito, compartilhando o vídeo nas suas redes sociais. Sabia que isso é muito importante? Pois é, isso ajuda o canal a crescer e a gente tá aí em busca da hashtag 5K, né? Em busca dos 5 mil inscritos. Será que a gente consegue 5 mil inscritos até o final dessa pandemia doida que assola o mundo? Eu conto com o apoio de vocês, beleza? Bom, sem enrolar galera, no último episódio nós paramos aqui no acampamento dos sobreviventes. Agora eu não lembro o nome deste acampamento aqui, mas é a beira da praia e a gente colocou uma das habilidades que é carregar mais munição. Então o que eu vou fazer aqui? Como eu prometi no último episódio pra vocês, nós vamos voltar aqui lá em cima pra pegar o máximo de itens possíveis antes da gente encontrar com a galera. Por que isso? Porque isso vai ser extremamente necessário pra gente fazer outras melhorias. Não sei o quanto a gente tá do final do jogo, beleza? Não sei o quanto a gente tá do final da história, porque a cada momento que eu acho que a gente tá perto do final, as coisas mudam, né? E eu fico muito feliz, ao mesmo tempo muito preocupado. Vamos tentar subir por aqui. Lara, deu. Aqui deu. Vamos tentar pular aqui. Lara, não deu. Tá, entendi. Tem que puxar isso aqui pra cá. Aqui tá bom. Opa! Aqui tá bom. Acho que puxou demais, hein, Lara? Acho que puxou demais. Aqui tá bom, aqui tá bom. Para aqui, para aqui. Acho que aqui tá bom. E dá pra pular novamente. Então, assim, o apoio de vocês é ótimo, galera. Espero que vocês tenham apoiado, tenham assistido aqui a série. Quem tem compartilhado, também agradeço bastante a galera que tem compartilhado os vídeos aqui do canal. Não só Tomb Raider, mas as demais séries, né? Lembrando que, depois que finalizarmos o Tomb Raider, nós teremos espaço aberto aí para outras séries. Nossa, cara, quase. E até mesmo para continuação, se vocês quiserem. Então, o comentário de vocês sempre ajuda nisso. Beleza? Eu sinto que a galera tá aqui perto. Então, eu não quero chegar muito perto para a gente poder pegar mais itens. Tá? Então, eu sei que tem muita gente que não gosta disso. Né? Da questão de... Poxa, Madruguelis. Vai logo, faz a parte que tem que fazer, meu. Fica querendo pegar itens. Mas, como eu falei para vocês, os itens ajudaram... Que a gente conseguisse melhorias nas armas. Né? E até mesmo munições, ó. Isso ajuda bastante a gente a dar continuidade aqui na história. E... Com mais conteúdos, né? Para eu poder mostrar e oferecer para vocês aqui. Não ficar passando tanta nubice. Vamos logo lá, que se não vocês reclamam e falam... Pô, Madruguelis, já tem... Mó tempão aqui e você... Não foi lá até agora. Que é só ficar explorando, cara. Isso é muito chato, velho. Agora deu ali. Ah, tinha uma carninha, cara. No fogo. Na hora. Vamos ver o que temos aqui. Mais munição, ok. Chegamos. Alex vai ser desculpa, me esqueci sobre isso. Sim. Onde está o Alex? Ah, vamos lá para o Endurance. Grabar alguns ferramentos para o Reis. Jona, dê a hoist a try. Essa tem que ser a melhor chance, certo? Nós temos que tentar. Eu estou feliz que você decidiu nos reunir, Lara. O que eu posso fazer para ajudar? Help, Jona. O que eu posso fazer para ajudar? Eu vou fazer mais facilmente com algum tipo de bloqueio e atalho. Você está certo. Eu deveria ser capaz de fazer uma com algumas pulas. Pode ser alguém com aquele rigging que nós podemos usar. Eu vou ver se eu for. Seja cuidado, Lara. Ela não está gostando muito desse negócio da Lara, não. Não sei se é ciúmes, se é inveja. Eu quero ver se eu puder ter essa arma funcionando. Ok. Eu vou desmantelar o set up e vou ter o engine pronto para o bloqueio. Não sei o que que é não, cara. O que eu posso fazer é só ficar fora do caminho. Você acha que essas coisas ainda vão ser feitas? Eles precisam de um pouco de limpa. Mas, sim, eles funcionam. Espero que nós não precisamos de usar. Sam, se cuidado lá. Ei, Lara não é o único que pode... Caramba! Olhe, Sam! Desculpa. Desculpa. Ei, ei, está tudo bem. Só faça fácil. E não toque nada. Bom, a arma funciona. Ai, Sam. Só você para fazer a gente sorrir nesse momento, né? Bom, vamos lá. A gente tem que dar uma olhada nos destroços dos navios, cara. O negócio é meio complicado para cá. Precisamos abrir aqui. Subir. Ok, vamos lá. Bora. Agora a gente pode abrir as portas. Vamos que vamos. Ok, não tem nada. Então... Eu sinto essa urgência de novo. Eu vejo o cabelo de pânia preto de pânia preto dentro da pânia. Eu sinto as suas letras e o espreito das vozes estrelando no rosto. Eu preciso encontrar um ponto mais alto para fazer as transferências. Mais um ponto de habilidade, Lara conseguiu. Ok. Então vamos dar uma olhada aqui, mais um ponto. O que nós temos no último aqui? Ah, nesse último precisa de dois pontos para esquiva mortal. Tranquilo. Caçadora. Nós temos assassina consagrada, então. Vamos colocar assassina consagrada. Vai dar mais XP. Né? Então é a vida. A vida tem que dar mais XP. Quando a gente coloca equipamento, vai tentar melhorar. É isso que a gente tem aqui de brinde. Cartuchas incendiários. Eu vou pôr aqui cartucho incendiário. Na... Nas cegas, galera. Nas cegas aqui. A gente ainda tem 344. Planadura colchoada. Não. Freio do bocal seria a quinta opção. Rajada de tiros na pistola. Tiro rápido. Seria uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Carregador melhorado. A quinta opção. Então vamos tentar aqui. Uma, duas, três, quatro. Acho que é esse. Então, fizemos a melhoria que é carregador melhorado. Beleza. Teve que ser as cegas, infelizmente. Porque senão, se a gente ficar esperando o jogo voltar a funcionar, a gente vai ficar sem melhorias. Vou dar uma enxugada aqui nesse episódio pra não ficar muito longo pra vocês. Principalmente porque eu fui procurar muita coisa, né? Tá, galera. Eu dei uma volta aqui pra saber mais ou menos como as coisas poderiam funcionar. Eu vejo que aqui dá pra amarrar o barco. Né? Dá pra amarrar em algum lugar esse barco aqui. Porque ele tem umas cordas ali, né? Então, a gente pode tentar atracar ele no outro lado. Então, pro lado de cá, a gente tem o pessoal trabalhando ali. A gente tava tão do lado, tão perto, né? E eu dei mó volta. E eu tive que cortar essa volta toda pra vocês. Então, vamos lá. Bora. Subo por este lado. Vamos lá. Sobe. E tenta acessar o navio lá do outro lado. Fragmentos aqui. O navio abandonado do lado de lá. Incrível. Português. Parece que é o início do século XVIII. Olha só. Navio. Navio português. Gesalara. É aquele navio ali atrás, né? O este aqui. Pode ser que seja esse. Não sei. Não sei. O rádio foi morto por horas. O rádio foi morto, irmão. O que... O que... O que a gente vai fazer? O que... O que... O que... O que... O momento... O que. O que. O que... Esse era de flecha Tem mais caras aqui Eu não tô vendo Ah tá, o cara tá ali em cima Que loucura Deixa eu vir então pra cá Tinha fragmentos Pra gente pegar Vamos pegar logo os fragmentos Vamos deixar eles passarem Não passa em branco Bora Larinha Tem um cara aqui Tiro na cabeça brutal Comigo é assim Headshot Ou como dizem no Free Fire Até hoje não entendi porque Headshot mudou pra capa Capa pra mim Quem tem capa é Batman Quem tem capa é o Batman Pior que os caras caem velho Aí eu fico sem Sem fragmento Vamos dar a volta aqui Era pra ter dois ou três Caras por aqui Pelas vozes achei até que tinham três Segura Lara Aqui estamos Aqui estamos Era o navio que você queria Lara O que a gente precisa pegar? Aquilo ali? Então vamos lá Ai 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 Não 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 destrói tudo não velho Então era esse equipamento Que a gente precisava Galera Então agora vamos pra lá Você também Vem 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 Bota a cabecinha pai Ah Não erro sem frenar o tiro Ah o cara veio pro outro lado Bora Finaliza Finaliza Fotólico Beleza Lara Vamos pegar aqui O que tem que pegar Munições da boa E vamos embora deste navio Tem mais alguma coisa no navio pra pegar? Acho que não Tem ali embaixo pra atirar Vamos lá bora Cadê aquela bomba Que eu tinha visto Poxa Eu tava com a vista da bomba lá em cima E aqui eu não a vejo Deixa eu ver se ela tá pro lado de cá Ah não consigo vê-la Ah não Ela aqui ó Ae cara Mina destruída Olha o Jonah Tá lá em cima Aqui embaixo tem alguma coisa Não Não tem Parece que é um caminho né Mas não era um caminho ali Vou mudar aqui Lara Vamos ver se a gente consegue puxar o barco Consegue puxar o barco? Conseguimos puxar essa peça do barco aqui hein Interessante Interessante Eu queria utilizar mais O recurso antes de ir com eles Mas deixa eu aí logo Mostrar pra eles que a gente já tem Obrigado O que está acontecendo? Alex deveria ter voltado por agora Oh oh Ah não cara Eu me filmo não Jonah Help Ah 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 Must have scared them off Feel like I've run for miles And you've barely broken a sweat Must be fitter than I thought You could have led them straight to us Like you did back at the palace What? That's not how it was Lara They caught me while you were getting Sam What the hell's this about? They said it was the only way they'd let you and the others live I tried to warn you We don't have time for this Look I don't know what the problem is between the two of you and to tell you the truth I don't much care I was only hoping that Look another word and I swear to god I'll start smashing that expensive dentistry of yours Of course Hehehehe 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 If we fight amongst ourselves Then we lose Then we lose You're right You're right Which is why this is not happening Okay? Mmhmm I'm going after Alex Where were the tools? The engine room Look he can take care of himself Lara Good Then we'll be back soon This wave man, cara Ele com certeza está atraindo os caras para lá Lara, espera Here, take this bow I've been saving it for you ever since I found it It's powerful You can shoot an arrow into almost anything Thank you Jonah Presentinho Ganhamos presentinho Arco composto Modificar arma de arco recurvo para arco composto Ok Ganhamos presentinho, cara Temos 100 de fragmentos Agora dá pra colocar corda trançada e flechas com napalm O problema é isso A gente não consegue ver A flecha com napalm seria a terceira opção Mas eu acho que a gente não Deve ter Fragmento para isso É, não temos Passei por todos aqui, infelizmente Não temos fragmentos Suficiente Lara, a lua do outro lado dessas clifas Você pode provavelmente usar aquele novo bow para fazer o seu caminho lá Talvez nessas rocas, acrosso do doco Ah, então Então agora a gente começa a usar as rochas Consegue atirar nas rochas também Para poder Transferir, né Para um lado e para o outro O arco é mais forte Interessante Bom galera, esse episódio já se estendeu bastante Então espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de avaliar com você aqui embaixo Compartilhar o vídeo Que isso ajuda bastante o canal Beleza? Se vocês querem ver o próximo episódio aqui Então não esquece também de comentar Compartilha E tudo mais Seja tão ligado A gente se vê no próximo episódio Deus abençoe vocês Valeu Falou Fuuu 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 Fuuu